Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Oração Indomável, aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, teremos fortes emoções na novela. Isso não pode ser. Não se deixe influenciar na versão. Eu quero ver as provas. Eu vou mostrar agora mesmo. Estou com elas bem aqui. E agora, dinheiro? Dinheiro ela vai ter pra dar e vender, porque agora ela é herdeira de uma grande fortuna. O que? Acertou na loteria? Só meu Deus. Quero resolver as suas coisas. Ah, papai, não se preocupe comigo. Eu não preciso de nada, graças a Deus. Logo, logo, ela vai ser a dona de 80% do cassino da Ilha Dourada e de 100% de outros cassinos. Como eu já disse, ela é herdeira de uma enorme fortuna. Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!